São portões, são fábricas, são tão bonitas, 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 vem pra ninguém. Vamos botar fogo nessa peça, a tristeza que não tem lugar, é se a galera tá fria, esse clima contagia. Alivina, volta pra quebrar Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Sacundir esse pesto Cadê o grito dos filhos? Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Junto com a pôr do lado agora Sacundir esse pesto Cadê o grito dos filhos? Olá, Alivina, prazer estar de volta com vocês O sol é nóis E o negro sol é nóis em vocês Vamos assim, com essa energia, com essa emoção E com essa paixão, vem com a gente A noite é nossa É isso aí, galera, com todo mundo com nós Vem entrar no chão, meu povo Olá, Alivina, alivina Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Sacundir esse pesto Cadê o grito dos filhos? Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Junto com a pôr do lado Sacundir esse pesto Cadê o grito dos filhos? E quem vai beber uma hoje Me dá um grito E quem vai beber uma e solta Faz com o rio O negro sol ligou O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar Tá bom Eu te levo pro meu rancho Vamos curtir a natureza Vamos guiar a cavalo Acordelado no fitriz Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar Porque eu vou te mostrar O jeito que o cowboy faz O cowboy vai te pegar 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 Você fica com esse cara O cowboy vai te pegar Nunca a mãe vai te pegar Nunca a mãe vai te pegar Nunca a mãe vai te pegar Arrepito aqui!